A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu tirar da lista de substâncias proibidas o canabidiol, que é extraído da canabisativa, aquela planta popularmente conhecida como maconha. O medicamento tem utilidade no tratamento de várias doenças, principalmente neurológicas. A esperança se multiplicou para um pai que luta todos os dias pela recuperação do filho. Benício, de 6 anos, sofre de epilepsia desde os primeiros meses de vida. A criança tomou vários medicamentos convencionais que deram pouco efeito. O tratamento com a substância presente na maconha começou há 10 meses. Antes do canabidiol, as crises convulsivas eram constantes. Antes do canabidiol, ele tinha mais de 40 internações, 14 delas a CTI, chegou a tomar 25 comprimidos por dia. Nesses últimos 10 meses, nunca mais voltou ao hospital, as crises passaram a ser muito mais leves e controladas e esporádicas, sem nenhuma emergência médica absoluta no período. Então, eu não tenho dúvida que a maconha medicinal resgatou a vida do meu filho. Agora, pacientes como Benício vão poder usar o canabidiol de maneira legal. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu retirá-lo da lista das substâncias proibidas no Brasil e incluir na relação dos medicamentos controlados. Só que a venda do canabidiol continua proibida no Brasil. Isso porque, por enquanto, nenhuma empresa tem autorização. Até agora, apenas um laboratório estrangeiro pediu registro na Anvisa para importar e comercializar aqui no país um remédio que contém a substância. Este médico especialista em medicina preventiva trabalha com o canabidiol como uso terapêutico. Além de epilepsia, ele indica a substância como suporte para pacientes com câncer e AIDS, esclerose múltipla e também para doenças inflamatórias graves. Mas até então, tudo era muito burocrático. O processo hoje, ele é tão caro e tão burocrático que os pais continuam, mesmo com autorização legal de importação, fazendo importação ilegal. O principal efeito não é para os pacientes, é para a pesquisa. Eu acredito que isso vai facilitar, vai permitir que agora universidades, instituições de pesquisa possam fazer pesquisa. Então, a partir de agora vai ser mais fácil a autorização de cultivo e autorização de produção de extratos para pesquisa. O pai de Benício é médico e vice-presidente da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. O canabidiol é pastoso e pode ser diluído em um outro óleo e ingerido. O custo com cada seringa é de cerca de R$ 1.200. Com a decisão da Anvisa, ele acredita que vai ser possível avançar nos tratamentos. Esses epiléticos hoje terão a oportunidade de ter sua vida resgatada. E ir ampliando o acesso e a produção no Brasil vai baratear extremamente um custo que ainda é muito elevado. E o nosso sonho é que o Sistema Único de Saúde forneça o canabidiol para esses epiléticos. E o Sistema Único de Saúde forneça.